Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá 8 horas de afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência θ rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Boa meditação e sinta positivo! Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter... 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 Todo esse dinheiro... 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 Eu mereço ter... todo esse dinheiro. Eu mereço ter 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 todo esse dinheiro. Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... 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 todo esse dinheiro... Eu mereço ter... Eu mereço ter... todo esse dinheiro... Eu mereço ter... todo esse dinheiro... Eu mereço ter... Eu mereço ter... todo esse dinheiro... Eu mereço ter... Eu mereço ter... todos esse dinheiro... Eu mereço ter... todo esse dinheiro... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter... Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. Eu mereço ter... Eu mereço ter todo esse dinheiro. 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 Amém. Amém.